Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre a carne suína, mais popularmente chamada como carne de porco. Vale a pena comer ou vale a pena evitar? Quais são os mitos, quais são as verdades que nós vamos ter que talvez ou desmitificar ou reafirmar as verdades que sempre foram ditas sobre esta famosa carne, ok? Vamos descobrir isso ao longo desse vídeo. Antes de começar eu gostaria de convidar você que está chegando aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino a se inscrever no canal, aqui embaixo diz inscrever-se. É totalmente gratuito, não temos patrocínio nenhum, fazemos questão de não tê-los para não sermos tendenciosos. Vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, apenas para você poder olhar logo em primeira mão, ok? Faça agora, dá um like, curta esse vídeo aí, isso é importante para a nossa categorização e pontuação aqui no YouTube. E o que eu te peço, sempre eu peço para os nossos fiéis seguidores, compartilhe esse vídeo. Clica do lado, tem um local onde diz compartilhar. Compartilhe em Facebook, em grupo de WhatsApp. Vamos levar informação com comprovação científica, informação séria, para pessoas de forma gratuita ao longo desse mundo todo, não só no Brasil. O nosso canal Planeta Intestino já alcançou os cinco continentes. E isso não graças a mim, graças a você, ao teu compartilhamento, ok? Então, vamos lá. Carne de porco. Quando você pergunta para as pessoas o que você acha da carne de porco, eu vou citar para você uma enquete que saiu no ano de 2017, que eu achei muito interessante trazer para você. 95% das pessoas que foram questionadas sobre o que acha da carne de porco, disseram, é uma carne que não é saudável, é uma carne que tem muito colesterol, é uma carne que causa problemas cardíacos, tipo infarto, é uma carne por causa do alto nível de gordura da AVC, que é o famoso derrame, ok? E é uma carne que tem pouca higiene, tem muito parasita, até muitos lembraram da cisticercose, né? Que é por causa da tênia sóleo, que habita muito o suíno, é um hospedeiro dela e pode dar cisticercose em vários órgãos do corpo, inclusive no cérebro e causar convulsões. Então, 95% da população dessa amostra chegaram para a entrevistadora e disseram, não é uma carne boa nem saudável. Então, esse primeiro conceito eu quero dizer aqui. Segunda coisa. Segundo a revista Forbes, quem citou isso foi a Organização das Nações Unidas, da Alimentação e da Agricultura, que a carne suína, a carne de porco, nos últimos 15 anos, é a carne que é mais consumida no mundo. 39,9% das carnes de origem animal do mundo é a carne suína, ok? Bem mais que carne de frango, que carne de gado, que carne de cabra, né? Por incrível que pareça, tem um grande consumo em países lá do leste asiático, ok? Estima-se algumas perspectivas que nos últimos 5 anos a carne de frango possa se equilibrar ou até passar a carne suína, mas isso aí é apenas uma estimativa, ok? Vamos lá para os conceitos iniciais. Nos últimos 25 anos, o modo de criação do porco mudou completamente. Antes ele era criado em instalações no fundo de um quintal, no fundo de uma chácara, de uma fazenda, no meio de uma terra, se alimentava de lavagem, que era resto de comidas humanas, tudo que sobrava se colocava lá. Inclusive misturava com água, com leite, era tudo. Tanto que o nome era chamada de lavagem. Nos últimos 25 anos mudou completamente. O suíno, inclusive os que produzem essa carne, grandes empresas não querem mais que chamem de porco, que chamem de suíno. Eles são criados em instalações modernas, com controle rígido sanitário, feito avaliações com exames parasitológicos, são desverminados, como qualquer outro tipo de animal. É de forma muito rigorosa que é essa fiscalização. É proibido alimentação como era feito no passado. Ele se alimenta hoje em dia com milho, com trigo conservado e com farelo de soja, fazendo com que a carne se tornou menos gordurosa, tem 31% menos de colesterol, e concentrou mais substâncias nutritivas, como vitaminas e sais minerais, por causa desse tipo de cuidado. Outra coisa muito interessante. Antigamente o abate de um porco, ele mede de 300 quilos. Atualmente, nessas grandes empresas, o peso médio é 90 quilos. Pra que isso aí? Isso aí diminui a quantidade de gordura e aumenta a quantidade de massa magra na carne. Isso é óbvio, né? Quanto mais pesado, mais gordura e menos músculo. Quanto menos peso, é menos gordura e mais músculo. Isso é algo meio óbvio, né? Porém, eu quero já guardar de início dois conceitos com você aqui. Mesmo tendo todo esse cuidado parasitológico, de verminose, a carne de porco, ela sempre tem que ser consumida bem passada. Nunca crua e mal passada, em hipótese alguma. Porque sabemos que as altas temperaturas, e manter por mais tempo assando ou grelhando, ela acaba por matar alguns tipos de parasitas, ou ovos, ou cícios, que por um acaso, tenha permanecido nessa carne. E outro grande pedido pra você é compre apenas carne de porco, de empresas sérias com controle rígido sanitário. Não compre carne de porco, como eu digo, de fundos de quintal. De algum amigo que abateu, de algum conhecido que vai revender uma carne que você não sabe qual é a procedência. Então, muito cuidado em relação a isso, ok? Outra coisa, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Doutor Fernando, a carne de porco é uma carne branca? Porque a cor dela é mais esbranquiçada? Não. A carne de porco é considerada uma carne vermelha. É como os níveis de hemoglobina do porco é mais baixo do que do gado. Hemoglobina são os glóbulos vermelhos, né? Que dá aquela coloração bem avermelhada pro gado. Então, como é mais baixa, a carne fica um pouco mais descorada. Mas é considerada uma carne vermelha, ok? Vamos lá. Você sabia que alguns cortes da carne de porco, da carne suína, são menos gordurosos do que a carne de frango e do que a carne de gato? Sabia disso? Tanto que aqui é outra coisa que eu quero aguardar pra vocês. Opte sempre por algum desses três cortes que eu vou indicar pra vocês aqui da carne de porco. Primeiro, o lombo. Segundo, o pernil. E terceiro, a bisteca. Olha pela ordem. Lombo, pernil e a bisteca. São três cortes interessantes da carne suína. Evita a costela, evita o tolcinho, evita o bacon. Isso tem que evitar. Não vou dizer que você não vai nunca comer, mas tem que evitar isso aí. Olha que interessante isso aqui. Se você pegar 100 gramas de um desses três cortes que eu citei pra você, tem aproximadamente, varia entre 6 a 14 gramas de gordura em 100 gramas. Se você pegar 100 gramas de uma sobrecoxa assada com pele, que geralmente assada com pele e retira-se depois, tem 15 gramas de gordura. A picanha, 20 gramas. E a costela bovina, 28 gramas. Então, aquele conceito de dizer que a carne de porco é ruim pra parte cardíaca porque entope as coronárias com colesterol, primeiro detalhe, não está correto. se você utilizar esse tipo de corte que eu citei, repetindo pra ficar bem gravado, ó, lombo, pernil e bisteca, ela tem menos quantidade de gordura do que frango, do que a carne bovina. Então, esse conceito é muito bom, importante você guardar. Outro detalhe, a carne de porco, nestes três cortes aqui, tem uma grande concentração de proteínas com alto valor biológico, que são aquelas proteínas que dificilmente o nosso corpo produz, que tem que ser ingerido através da alimentação, né? E a carne de porco tem sim os nove aminoácidos essenciais que é importante pra estrutura muscular, pro tecido conjuntivo ou conectivo, como queira chamar, que é importante pros tendões, pras aponeuroses, né? Pros ligamentos. Isso é importante. Quer comparar? Vamos fazer uma comparação em 100 gramas de um lombo. Quantos por cento de proteína tem? 35 gramas. Uma carne de gado de primeira? 24 gramas. E proteína num frango? 14 gramas. Então, em proteínas de alto valor biológico, a carne de porco superou essas duas, essas duas, né? Que é a carne de frango e a carne de gado. Outro dado interessante, a carne de porco nesses três cortes tem menos quantidade de sódio do que a carne de frango e do que a carne bovina. Ou seja, quanto mais sódio, mais eleva a pressão. Quanto mais sódio, quer dizer, maior quantidade de sal. Vamos dizer assim pra você poder entender. Ok? A carne de porco, ela tem, na sua forma, a concentração de vitaminas e sais minerais importantes e bem estudados. Por exemplo, ela tem ferro, complexo de vitamina B, B1, B6, B12, isso é mais do que estudado, selênio, que é interessante, importante pra parte do sistema nervoso central, o zinco que é pra imunidade, bom pras unhas, bom pro cabelo. Ok? E qual é a quantidade de consumo da carne de porco? Já que eu estou dizendo aqui, mostrando grandes benefícios com esses três cortes aí. Olha, pessoal, eu sugiro duas a três vezes por semana. Tá? Intercale ela com a carne bovina, com a carne de frango, carne de peixe, coloque também. Mas eu creio, meu pensamento, meu pensamento, doutor Fernando Lemos, é que a carne suína, nesses cortes, deveria entrar mais na dieta do brasileiro. Não é uma carne que é muito ainda aceita e consumida. né? E como tem pessoas que dizem, mas essa carne é tão indigesta pra mim. É que geralmente você consome uma carne que é gordurosa. Tem que consumir pernil, lombo ou bisteca. Na ordem principal, primeiro seria o lombo. Então, na verdade, eu desmistifiquei com vocês grandes coisas que nós pensávamos sobre a carne suína. Então, que a resposta é interessante o consumo, é interessante o consumo. Então, você faça a sua escolha através desse vídeo, porque o nosso vídeo nunca é pra impor nada. Você tem que ouvir, ver uma informação com comprovação e você decida o que é melhor pra sua vida e pra sua família. E até um próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e dar um like. E até o próximo vídeo.